Não atravessa o meu caminho Se não respeitar, se não sabe chegar Eu vou brindar, como é pra doar Diz a quem respeita a tua brisa Conscientiza, vê aí quem duvida, negou Lá quem vai a lutar, tem que ser ligeiro Quem souber, me diga, cometer Lá quem vai a lutar, tem que ser ligeiro Quem souber, me diga, cometer Lá quem vai a lutar, tem que ser ligeiro Evolução, construção, essa ideia desestressa Desestressa, sai do meu caminho Tô com meus irmãos, é claro, não tô sozinho Ideia reta, tiozinho Não vou pra grupo neguinho, desafininho Quem duvida, negou Subestimando uma força na dor Primeiro, só vacilou Se pá, nem se ligou Vi, o mestre, sabote Rainha de inadim, essa é humildade, fi Lá quem vai a lutar, tem que ser ligeiro Quem souber, me diga, cometer Lá quem vai a lutar, tem que ser ligeiro Quem souber, me diga, cometer Lá quem vai a lutar, tem que ser ligeiro R.A.P. Guê-tu R.A.P. Guê-tu R.A.P. Guê-tu Guê-tu